Ah, que soninho gostoso, viu? Ah, eu fui o primeiro a acordar? Que estranho! Siga as placas! Ai, ai! Pessoal, acorda, acorda todo mundo, vai! Acorda, já era de novo! Eu tava tirando uma soneca, o que que foi? Ah, eu acho que o Lobito tá aprontando de novo, viu? Ah, esse Lobito de novo aprontando, não deixa nem eu dormir sossegado! Ah, e o que será que ele fez dessa vez? Ah, então, ele deixou essa placa aqui, dizendo, siga as placas! Ai, eu tô correndo de medo de seguir essas placas! Tem outra placa aqui, ó, tá escrito, você vai encontrar algo incrível, ó! Ah, eu quero, eu quero algo incrível, eu quero! Ah, quer dizer, a gente tem que lembrar que é o Lobito que tá fazendo isso, né? Ah, isso que eu ia falar! Você vai acreditar no Lobito mesmo, vai? Vai pensar que ele vai trazer coisa boa pra gente? É, minguado, se eu fosse você, eu não acreditava no Lobito, não! Ah, então, acho que a gente não tem escolha, viu? Porque eu quero saber, porque é algo incrível, vem comigo, ó! Ah, continue em frente! Ah, tem outra placa, outra placa! Por aqui, por aqui, vem, ó! Você encontrou? Ah, tem um baú, um baú! Eita! Parece que esse baú daqui já não tem um pão, né, pessoal? Ai, é verdade! Como ele teve a ideia de colocar alguma coisa aqui! Ah, vamos ver o que tem dentro! Ah, tem um livro! E uma poção paralela? Ah! O que será que vai acontecer quando a gente tomar essa poção? Ah, pessoal, vocês acham uma boa ideia a gente tomar? Não, 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 não! Não, não tô gostando nada disso, minguado! Ah, minguado, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, né, hein! Eu também, eu tô muito curiosa! Vai ser algo incrível! Ei, ei, vocês são muito apressados! Vocês nem perceberam que tem um livro que a gente precisa saber o que tá escrito nele! Verdade, né? Vai, vai, lê! Olá, eu tenho algo incrível pra mostrar pra vocês! Minha nova invenção! É só tomar e se divertir! Assinado, Lovito! Ah! Ah! É só tomar e se divertir! Gostei, gostei! Vamos tomar, vamos, vamos! Ah, minguado, eu não gostei não, mas tudo bem! Vamos lá! Vamos lá, então! Ah, apetou! Ah, eu tô me sentindo meio estranho! Eu também! Ai, acho que eu tô um pouco enjoada! Ai, onde é que eu tô, hein? Ai, o que foi que aconteceu? Ah, esse lobito, viu? Esse lobito! Pessoal? Lua? Jared? Será que eles estão em casa? Oh, pessoal! Cadê vocês? Cadê... Oh, Jared! Ah! Que foi que tá aí? Onde que é... Que que é isso, Jared? Que que é isso? Tá rodinha? E... O cabelo longos? Quem é você? Ah! Como assim que sou eu? Eu sou minguado, seu burro! Ah, eu acho que não, hein? Vai ser olhando no espelho pra você ver! Ah, me olha lá no espelho! Ah, me olha lá no espelho! Que 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 é isso? O que que tá acontecendo, Jared? O que que tá acontecendo? Você virou... Minguada! Ah, você virou... Ah, Jared! Ah, o que é isso? Oh, Jared! Ah, você tem um negócio bem estranho aí no meio do seu peito! Ah, onde? Ah, que que é isso? Ai, meu Deus! O Jared? Oi? Eu também tenho! Que que é isso? Que que é isso? É, meu! A gente virou mulher no igual! Mas, espera aí! Se eu virei mulher, você virou mulher! Cadê a pana e a lua? E aí, cadê elas? Cadê eu? Ai, por que vocês tão fazendo tanto barulho? Vocês já se olharam no espelho! E vocês estão um pouquinho diferentes! Ah, o Goli? E você já se olha no espelho? Ai, eu ainda não me olhei no espelho! Tô um pouco preocupada! Porque se vocês estão assim, como será que eu estou? Ah! Ah! Tem alviceia com o meu cabelo! A minha roupa também é diferente! Ah, Jared? Mãe? Ela virou um homem! Ah! Eu quero voltar com o meu cabelo! Ah, pessoal? Ah, eu acho que a gente tá esquecido da lua, viu? Ah, onde será que a lua foi parar, hein? Ah, oh, lua! Lua! Ah, gente, que amoroso é esse? Ah, gente, que engraçado! Olha pra você, lua! Tá com cor de cocô! Ai, meu Deus Não, eu não gostei, não Pessoal, quando o Lobito falou que ia acontecer algo incrível, aconteceu mesmo É verdade, olha só a chupetinha rosa de Jared Agora vai ficar, é, vai ficar querendo tirar sarro de mim, é Pessoal, mas o que a gente faz agora, hein? E que tal, eu e a Pony, a gente começar a fazer coisa de menino e vocês fazendo coisa de menino Oh, eu vou fazer coisa de menino pra fazer, eu vou me maquiar, é muito bonita, vai ficar muito chique Eu me aguardo, vou fazer o cabelo, eu vou pintar a minha fralda, vai ficar, a menina usa fralda também, é Depende, só se for menina, é bebê Ah, mas eu sou menina, tá bom então Ok, já repararam que o Minguado tá usando blush rosa? Oh, eu tô toda produzida, é, tô Minguado, o nome é Minguado, aí Minguana, como é que é? Ah, o meu nome é Minguana, Minguana, é muito bonito Caraca, que nome horrível, Minguado É, Minguado, Minguana lembra Igona Não, não, é o nome de vocês? Bom, o meu é Banilos Banilos? Oh, Minguado, parece nome de restaurante E o seu, o seu? O meu é nome lindo, e o único sabe qual? Qual? Luan Luan? Aham Não, não, Luan, é um nome muito pra mim, tem que ser um nome estranho, um nome diferente Ah, Luanas? Ah, eu sei, eu quero dizer Ah, o meu é Gerilda, é um nome mais bonito Gerilda? É proibido por algum acaso ter um nome bonito desse assim? Gerilda, tu imaginou? Ô pessoal Oi É, a gente tá brincando, mas como é que a gente vai voltar ao normal? Minguada, eu já sei Ah, o quê? E se a gente voltar no lugar onde estavam as poções? Oh, ótima ideia, ótima ideia, vamos lá, tem que ser uma coisa que vai estar aqui, vem comigo Ai, 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 ai Ó, tem uma placa, eu tô vendo, eu vou voltar ser uma de novo, um amor muito bonito Ai, o que se morreu? Minguado, cadê aquele buraco que tava aqui, Minguado? Não, não, calma aqui, me ajuda a calma Ai, pensou alguma coisa? Não Pelo amor de Deus, Minguado Não, volta ao normal Volta ao normal Não Não, não Eu quero que volte ao normal Tem que voltar ao normal Minguado Minguado O quê? Isso é de bater Não, não Olha, olha Tem um livro, um livro aqui, ó É uma bebida, uma bebida Tu com certeza me deixou aqui, velho Um livro Ai, eu preciso ver, eu preciso ver o que tem nesse livro Ah, ler, pode ler Você está sobre o efeito de uma maldição Para voltar ao normal, você precisa encontrar um botão secreto Que está escondido na vila, Sina do Lobito Ah, como é que é? Não, não A vila é enorme, como é que a gente vai encontrar um botão? Pois é, essa missão é muito complicada Ah, eu acho que eu vou ficar assim, digerindo pro resto da vida, sabia? Ah, então eu acho melhor a gente parar de reclamar e procurar, viu? Ah, procura aí onde, Minguado? Tem um montão de casa na vila, onde você vai achar? Ah, não É melhor procurar, tem que ficar parado Eu não quero ficar mulher pra sempre, não quero Também não Eu quero voltar ao normal Nessa casa não está Nessa aqui também não está Ah, nessa casa aqui também não está Ah, aqui Oh, oh, pode ser que esteja nessa casa grande Oh, vem comigo, vem Oh, tem um baú Oh, um capacete de cor Ah, quem quer capacete de cor? Ah, o pessoal? Achou, Minguado? Encontrei! Eu encontrei! Finalmente! Caraca! Não vou dar o meu mal Então, a gente pode apertar o botão e acontecer algo pior, viu? Imagina, se a gente vira o animal agora? Não, não fala isso Não, não, gente, eu vou apertar É 1, é 2, é 3 e já! Ai, ai, ai Ai, ai Ah, que é isso? Tô gritando aí, Minguado Ai, você me assustou Ai, eu tive um pesadelo Que eu era uma menina Cadê o peito? Cadê o peito, Minguado? Cadê, cadê, cadê? Ah, foi só um pesadelo Foi um tratamento do normal Incrível Oh, meu Deus Ai, Minguado, que pesadelos estranhos você tem, hein? É verdade, um mais estranho do que o outro, eu tenho certeza, que foi o Lobito que causou esse pesadelo! Ai, eu pensei que eu ia viver com o nome de Gerildo pro resto da vida, mas não... E aí